Olá, meus queridos! Nessa aula você vai aprender as várias maneiras de cumprimentar alguém em inglês, desde a forma mais formal até aquelas expressões mais utilizadas, assim, entre os jovens, onde eles encontram com frequência e não existe nenhuma formalidade. Vamos começar? Quando você encontra alguém pela primeira vez, existe uma certa formalidade e você quer cumprimentar. Você vai falar hello? Hello é a forma mais comum de cumprimentar alguém, assim, onde não existe muita intimidade. Você poderia falar hi, mas o hi não é tão formal quanto o hello. E aí você estende a mão para a pessoa e fala hello, how do you do? Essa é a forma bem formal, ela chega a ser até um pouco, assim, digamos, meio fria, né? Você estende a mão e fala hello, how do you do? Essa é a forma bem formal, how do you do? O pé da letra é como você faz, mas ela quer dizer como vai você, né? Agora, ela é tão formal que, geralmente, a outra pessoa, ela estende a mão para você e te devolve o mesmo how do you do, né? How do you do para lá, how do you do para cá. É igual em português, né? Quando você encontra alguém pela primeira vez, assim, onde existe uma certa formalidade, uma certa distância, né? Você pega na mão e fala, como vai? E a outra pessoa pega na sua mão e fala, como vai? Quer dizer, parece que não tem ninguém muito interessado em saber como que o outro está, né? É uma situação bem fria, digamos, bem formal mesmo, bem solene. Agora, para você não conotar tanta formalidade, tanta frieza, você poderia falar o hello e dizer o how are you. Pega na mão e fala, hello, how are you? Como está você? Hello, how are you? É um how do you do menos solene, menos frio, menos distante. How are you? Como está você? Mas eu ainda recomendo não falar hi, não. Continua no hello, ok? Um pouquinho menos formal do que o how do you do, mas o how are you já é mais simpático do que o how do you do. Agora, se você encontrar alguém que você já conheceu antes, você vai falar hey. Se houver um nível de intimidade, né? Você não vai falar hello, você vai falar hi. Ou então hey, que é mais íntimo ainda, mais informal ainda, né? O hey do que o hi. Hey, how are you? Então, hey, how are you doing? Que a opa da letra é como você está fazendo, mas quer dizer como é que vai você, como é que está indo a sua vida. How are you doing? E o americano fala em alta velocidade, ele tem a tendência de falar esse how are you doing em alta velocidade e só sai isso. Quer ver, ó, how you doing? Ele engole o ar, fica how you doing? Hey, how you doing? How you doing? How are you doing? How you doing? Hey, how you doing? E outra pessoa geralmente responde hi, good to see you, bom te ver, I'm doing great. Eu estou fazendo bem, quer dizer, estou indo ótimo, né? Está tudo indo ótimo na minha vida. Outra forma legal de você cumprimentar assim de uma maneira informal é how's it going? How is it going? Como está ela indo? Quer dizer, ela é o quê? Claro que é a vida, quer dizer, tipo assim, como é que a vida está indo para você, né? How's it going? How's... Pratica comigo. How's it going? How's it going? Hello... Hello não. Hi. Ou então, hey, how's it going? Porque hello é bem informal. Hi. Hey, how's it going? How's it going? How's it going? Hey, how's it going? Good, I'm doing great. Ótimo, bom, eu estou indo bem. Outra forma seria... Hi, how's everything? Hi, how's everything? Como é que estão todas as coisas, gente? Como é que as coisas estão indo? Aí você poderia responder... Everything's fine, everything's good. Está tudo bem, tudo bom, tudo beleza. Agora, a forma mais comum dos jovens, dos adolescentes se cumprimentarem é... Hey, what's up? What's up? What's up é tipo assim... E aí, como é que está? Como é que vai? E é muito comum eles falarem esse what's up tão rápido que só sai o som... Sup? Hey, sup? Sup? E só sai esse som mesmo. Sup? E é assim que os jovens se cumprimentam, né? E aí? Beleza, né? Quer dizer, tudo tranquilo? E é assim que eles falam. Sup? E a resposta mais comum de quando alguém fala sup or what's up pro outro é not much. Quer dizer, nada muito. Ou seja, não tem tanta novidade assim na minha vida. Outras duas formas de cumprimentar também, que não são tão comuns, mas elas são usadas, né? É o what's going on. Tipo assim, o que está acontecendo? Ou what's happening? Né? As pessoas se encontram e falam... Hey, what's happening? Quer dizer o que está acontecendo? Como é que vai indo, né? What's going on? What's going on? Or what's happening? As duas expressões querem dizer o que está acontecendo. E as respostas mais comuns seriam... I'm doing good. Estou indo bem. I'm doing great. Estou indo ótimo, né? Ou então simplesmente... I'm good. I'm doing good. Good. I'm doing good. How you doing? Eu estou indo bem. E você? Como é que está indo? I'm good. Estou bom. And you? E você? How about you? E quanto a você? I'm doing good too. Estou indo bem também. Espero que você tenha gostado dessa aulinha. And I'll see you in the next video. Eu está aqui o Pereira, Fluency Coach.